Olá gente, bom dia com vocês aí, tá? O vídeo de hoje vai ser sobre o filme Tenta no Tempo, eu vou estar voltando aqui com vocês, se inscreva no canal, deixa o seu like, tá aí, tá rapidinho. Voltando gente, tive que dar uma pausa aqui que tava no carro que passou na internet aqui, né, na periferia, vai a gente que dá uma pausa aqui. Então gente, continuando aqui, né, no filme Tenta no Tempo, o livro começa tudo normal, né, é um filme que me conta a história das pessoas que vai lá pra Boston, que vai lá pra Boston, que vai lá pra Boston, cada pessoa, né, que vai lá pra Boston lá, e o que acontece é que eles vão viajar, tá tudo normal, né, entendeu, eles entram na Pialco, entram lá, cada pessoa na Pialco, né, aí vão viajar, né, só que aí acontece, né, vão viajar em um avião, só viajar tudo normal, mas aí é frente, né, eles entram numa pedra, tipo um tempo, tipo um buraco, dentro de uma Pialco, de uma Pialco, aí acaba todo mundo sumindo, as pessoas que estão acordadas, nesse quarto mal, acabam desaparecendo, né, as que estão dormindo, ficam no avião, né, aí, física é um favor, né, todo mundo sobe, eu vou botar a porta aqui, compartilhar, o que quiser, aqui, antes de sumir, nós está mostrando a porta assim, olha lá, entendeu, antes dela sumir, tudinho, até o cedinho, antes de dar o pólio, né, ela está com o Gabriel tudo direitinho, ó, eu sei ver, entendeu, e quando as pessoas sumam, gente, ficam a favor, até o piloto, os aviões do sono, né, o que está, que dirige o avião, né, o piloto do piloto, o piloto de capa também desaparecendo, e por sorte, né, o avião está no piloto automático, entendeu, ele está, no automático que não poder funcionar, nisso que é legal, entendeu, e nisso, gente, ele vai para o local onde fica preso, né, com os aviões, mas que só no avião que está o presente, agora é em outro lugar, entendeu, por outra situação, a gente fica viajando uma hora, a gente fica viajando uma hora de local, entendeu, lá no céu, tudinho, faz isso lá, fica viajando, procurando um local, procurando uma saída, né, com aquela, com o local, e na qual não tinha nada, tudo novo, entendeu, as pessoas podiam, não só do avião, mas todinha, tudo novo, tinha desaparecido, né, e ele foi para o local da estação de trem, puxa, né, antes de chegar lá, e foi lá também, não tinha ninguém também lá na estação de trem, ele estava parecido, entendeu, o mostrador foi na porta aqui do trem, que ele tem aqui, ó, ele estava descendo o avião, entendeu, e lá ele viu, né, que o tipo estava, tinha os comedores de tempo também lá no seu local, né, e o passado, o presente, o presente, eles foram no passado, e as pessoas entrariam até em um buraco de miocas, né, muito, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço no YouTube aí, que, buraco que vai com uma tela, que passa no tempo, né, um buraco que você entra assim, que é mais rápido, entendeu, o seu tempo, os poucos, então o nosso tempo, né, o que acontece, vamos experimentar esse buraco, a gente fica, tipo, preso, a gente vê muito mais, como fosse o universo, né, como, não é igual ao paralelo, mas como fosse o mundo com o outro, entendeu, bem, porque a gente tem ninguém que é grande, a perda do tempo é que até está isso, gente, a gente vê nesse filme, mas esse filme é de 1995, ele tem três horas de filme, que eu vi, tava ali, o cinema três horas de filme, é comprido ele, talvez ele tenha paciência, no filme, vocês quiserem ver, vocês vão ter esse filme, os comedores de tempo, eles são, tipo, os negócios, os banhos, banho, né, com o nome dos bichos, chorando por dentes, assim, né, aí, em poucos dias, vocês ficam lá, aí, nossa, a menina fala, a menina que é cego, eles estão chegando, eles estão chegando e comendo muito, né, aí, o cara lá que é empresário, meu companheiro é a Izzy, né, aí, falou pra eles que ia pegar eles, aí, acabou, pegando esse cara, e eles, acabou, fugindo de lá, aí, os comedores de tempo, foram comendo tudinho, o presente do ano passado, eles foram comendo, comendo, aí, a gente falou assim, como a gente vai pra casa, né, sem, como a gente vai pra casa agora, se o nosso tempo, era do nosso bodeixo, porque o médico tinha que dizer o que fazer, teve que ir de volta na direção da minha coluna, ó, pra poder tentar chegar, não no tempo dele presente, mas tentar ir pro futuro, pra onde ainda que tinha funcionário, o presente dele, gente, no filme que ia tratar isso, tava totalmente destruído, não podia mais, os comedores de tempo, os comunistas, os comunistas, os comunistas, os comunistas, porque a gente tinha comido os filmes, e lá não tinha nenhum final de vida, ó, cerveja, não tinha gosto, o fogo não pegava, até a bala do cara que foi tirar da menina, né, até a bala do cara que foi tirar da, da, do rapaz, não teve pressão, porque, tava que não fosse um tempo comum, não tinha nada que fizeram nada, mas no avião, gente, no YouTube que pareça, porque eles falaram que no avião, né, tinha o presente, o presente tinha, né, o presente relatado, não batava uma daquilo, nos comentários do tempo, tava uma tarde aqui, cara, aquele empresário que tinha uma região pra fora, eles tavam aqui a fora, né, e ele pegou fazendo umas canas, e ele falou, é, tu não pode chegar atrás de lá, que não tem mais dinheiro importante, não sei o que, o cara acabou sofrendo ele, cortando sangue no nariz, entendeu, o cara acabou se raivando aquele lá, e esse cara teve pressão das pessoas no avião, cara, pressão da minha, tudo horrível, como que essa, desgastado o tempo, só ele que via, a moça, sei lá, falou, não sei como ter viagem hoje, só que a gente não é feio não, entendeu, e esse ele ficou, o cara ficou paralógico, entendeu, e acabou morrendo os músculos, foram mentis, que vocês vêm de marco, acabou comendo ele, entendeu, ele e todo o passado, ele se tornou, todo o presente, o presente do ano passado, eles acabam comendo, então, tudo acabou se tornando tudo, né, aí tomou outro local futuro, entendeu, lá chegou lá também, quando desceram da grã em Viró, aqui tem som, né, porque lá, quando eles se pisassem no chão, não tinha nem som de pisar no chão, porque, tava um tempo morto, eles nem som de pisar no chão, não tinha, aí eles foram e foram e foram e foram e foram, passaram pela loja, né, aí nisso, gente, um teve que ficar acordado, depois passaram um braquinho, ó, e nisso foi o rapaz, que esse aqui ficou, né, foi ficar acordado e o piloto, né, que tava aqui no ambiente, foi, dormiu, porque ele botou, o rapaz que ele ficou acordado, ele botou assim, oxigênio, é, regulador de oxigênio, ele botou lá, com a loja em Viró, né, e quando eles passaram do barco, a gente falou pro futuro, eles chegaram lá, né, viram que tinha coisa, aí demorou um pouco, né, o evento aconteceu, as coisas voltaram na mão, no futuro, aí, no finalzinho do filme, gente, legal, bacana, porque, eu não vou ficar levando muito a contar, só um relance, eles viram que começou uma hora, entendeu, assim, de cor, assim, vindo lá, assim, eles viram na parede, assim, gostaram, eu não consegui aquela parede, assim, gostaram até a hora, que a gente ia passar por ali, que não ficaram no meio da evolução do tempo, entendeu, no futuro, que ainda iria, assim, a gente ficaram na parede, gostaram, aí, o garoto aqui, eu falei, e novas pessoas, e novas pessoas aqui, né, novas pessoas aqui que tá, que tá aqui no aeroporto, eles eram novas pessoas, mas no futuro, porque o tempo deles, gente, ele era um presente que foi destruído praticamente, ele teve que ir passando um barco no maior, assim, com tudo, um tempo que, que não era um deles, era outro, entendeu, eram as pessoas normais que vieram, aliás, no imitante, não é nada, entendeu, mas eram as mesmas pessoas, entendeu, outras pessoas diferentes, então, eu não dei, mas não existia mais, só eles que entraram no buraco de miota, entendeu, tinha acabado, só eles, né, e ficaram presos, né. Então, ela teve três artifícios, a menina que acabou morrendo, o Ninho, e a Percara, os pesados, entendeu, de três, e não conseguiram ir com eles juntos, né, mas o filme é bom, entendeu, foi uma história legal, de estraiamento, de um avião, né, coisa mais intrigante, né, gente, é muito intrigante, entendeu, mas é um filme bom com o tanto do universo e do tempo, né, cada um, apesar de cuidar do tempo, você pode, de, ah, eu tive muitos vídeos de que, do tempo, as coisas assim, né, tem muitos, tem muitas coisas assim, né, pessoal, só tem esse filme, vocês vê, vocês vão gostar, eu vi e gostei, tá bom? Então é isso, gente, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, fui! Tchau!